Estamos de volta para mostrar que um traficante foi preso durante uma ação policial na BR-101 em Amarelos. Veja os detalhes no caso de polícia. O traficante foi preso na manhã desta quarta-feira, quando seguia em um ônibus interestadual que saiu de São Paulo com destino à Vitória. O coletivo foi abordado no pedágio da BR-101 em Guarapari pela equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil. O criminoso tinha um andado de prisão em aberto por homicídio e apontado como gerente do tráfico de drogas do Morro da Conquista em Vitória. Além do traficante, a polícia também prendeu um comparsa dele, que seguia no mesmo coletivo. Com a ajuda de um cão policial, os policiais conseguiram localizar vários tabletes de maconha que estavam na bagagem dele. A abordagem bem sucedida pela divisão de homicídios da Polícia Civil, um indivíduo comandado de prisão em aberto, outro que está sendo produzido pela posse de material entorpecente. Todo o material e os dois detidos foram encaminhados ao DHPP em Vitória.